Bom galera, essa aqui é a resolução e a quantidade de pixels que vai ficar depois de ser gravado, quando fizer o upload. 24p é 426x240. 360p é 640x360. 480p é 8154x480. 720p é 1280x720. 720p é 60fps, 1280x720. Logicamente com 60fps. 1080p, resolução 1920x1080. 1080p é 60fps. 60fps, resolução 1920x1080. 1440 a 30fps. 30fps, resolução 2560x1440. 1440 a 60fps. 60fps, 2560x1440. 4K, 2160p a 30fps. Resolução 3840x2160. 4K, 2160 a 60fps. 60fps. Resolução 3840x2160p. 60fps. Pro outro lado, aqui embaixo tem respeito da stream. Extraim. Algumas coisas que é preciso para realizar lives, então obrigado.